High School Musical Dance Alone está de volta no Disney Channel. Pronto pra dançar? Porque tem mais High School Musical. Dance Alone, dance com a gente. Oi, bem-vindos de volta ao Dance com a Gente do High School Musical. Estamos dançando com o filme e mostrando pra você alguns passos de algumas danças. Dividimos We All In This Together em duas partes e agora vamos juntar tudo numa cena total. Vamos dar uma olhada. Dividimos We All In This Together Once we know that we are, we're all stars and we see that we're all in this together. And it shows when we stand hand in hand, make our dreams come. Wildcats sing along Yeah, you really got it going on Wildcats in the house Everybody say it now Wildcats everywhere Wave your hands up in the air That's the way we do it Bom, antes de passarmos adiante, a gente tem que mostrar tudo mais uma vez em meia velocidade. Todos prontos? Sim! Bom, pra refrescar a memória, vamos começar com puxa, puxa, pisa e bate. Lembra? Bom, lá vamos nós. Puxa, puxa, pisa e bate. Dobra a direita, dobra a esquerda, dobra a direita, dobra a esquerda. Aí repousa, sai com força, volta e vemos as estrelas. Pra cima e larga. De volta ao começo. Puxa, puxa, pisa e bate. Cruza, gira, pisa longe e aponta, volta e fica firme. Abre, abre, mãos pra cima, pro sonho se realizarem. E agora os Wildcats em partes. Os sonhos se tornam realidade e mudamos pra mostrar o orgulho dos Wildcats. E pulamos na direita, pulamos na esquerda e gritamos. Voltamos juntos, inclinação pra trás, pra baixo e batemos e pisamos. Uma limpada, garra, garra. Joelhos, ombro, joelhos. Um giro superior e fica firme. Aí discoteca, discoteca. De volta ao começo, avança, avança. Dessa vez os braços à direita igual com a esquerda. Aí giramos pra direita, giramos pra esquerda. Círculo, outro círculo. Aí apontamos, recolhemos. Apontamos de novo. Braços pra cima, braços pra baixo e estilo livre. Bom, é isso aí. Então, todos prontos pra velocidade normal? Muito bem, vamos lá. Sete e oito. Vamos lá. Tchau. Muito bem. Estão preparados para a dança da cena final? Continuem aí dançando. Nós voltaremos após o filme para mais uma dança. Continuem ensaiando os passos, porque daqui a pouco a gente volta com mais High School Musical. Dance along, dance com a gente.